Com trabalho, sem trabalho, já nascemos de frente Sou armado, sou um comando, vejo ação nas patentes Contra nós o resultado é o mesmo, zero mais zero Controlei a bússola, deixei os rappers semisfério Competi sem contra o PEC, prazer, sou notores B.I.G A diferença do rap não sara, ninguém compara, pode ser igual Ser com nós é um erro, tentem de novo como vozamontes Nesse meio, ninho com ovo, joelhos fracos, infiltrados nesse movimento Os outros estão no mesmo sítio, nunca estão em movimento Vejo a meta numa distância de nove metros Como nós, são mesmo nós, nossa definição Manama, dois armados em bons, vossa definição Vocês sangram porque faço dupla penetração Mas feita há muito tempo, a viagem é longa, eu sou paciente Falsos niggas já tentaram me por contra como os grãs Junto ao grupo, todo casco, chega a esferter mais um caso E a gente empece, são os gajos que não maiam quando é fã Mas a morte é Angola, o meu pau é falado Em shows cantamos, em shows gritamos, nunca estamos calados No feed com todo o teu grupo ou todos levados Que horror, que horror, o que eu faço nesses putos assustados? É, problemas resolvem-se, eu não fujo num bocado Os raras que fodam-se, rap um vício, eu sou um drogaz Os caras são homens, quando o pais não teoteiam Tu não precisas do convite, teu lugar é na plateia Sem a jambe na banda, o rap dava Todos esses MCs cantavam Com a nossa chegada motivamos Ao mesmo tempo apagamos Esse é o lado diferente do rap que é feito nessa zona Vocês seguem onda, mas nós criamos as nossas ondas Nigga, sento o beat e ver as que são Sem igual Nigga, ouve as rimas, senta as dicas Sem igual Flows Sem igual Rimas Sem igual Tudo original, repara no selo sem igual Podes até procurar em qualquer lugar, não há mais Força semi-negativa, então não dá mais Copa e festa aqui não existe, aqui é criação Novo, o nosso sucesso é tão good Por isso é que te incomoda, falam mal de nós atrás Mas no final lambem bota como nós Nigga, são mesmo nós Se nega sem igual, não somos a jam, incomparável Longe, longe do plástico, livros com água pitável Diferente de muitos rappers, corto igual Estação 320, frequência nacional Eu não quero saber de ti, ou sobre o que falas de nós A gente aqui não brinca, como nós somos nós GMP, CEO, respect sem igual Nós faremos RAM, mesmo estando no beirão Eu aposto que não consegues fazer melhor que isso Tu dizes a mesma merda em cada faixa Tô fardo que disso Ango-americanos, esse é o nosso distintivo Rala pra toda gb, estaremos sempre no ativo N-N-N-N-N, holy shit Holy shit, absolute gay Todos os teus niggas fazem fila Todos os beats atrás da minha porta Foder o game ngr, got the keys like DJ��ink O الذي mais your killa Sou um nchinhe que brinca com a Meco� Jack, Shutilas Wenga man Bitch, fuck you Real shit é o que vocês ouvem Mas bad shit é o que vocês trazem Como nós somos nós então Fuck a shit do que vocês trazem Eu posso me esquecer que vocês não fazem Só jogam teclas, Jazz Faz ouvir um som que dizem Foi minha honra quando ele disse League i��고a thats Niga agora teste esse jogo de mestres Parece que a gente já fala alroquíssimo Yes